O bispo, no começo, me deu lúpus, me deu depressão, me deu problema nos rins, no intestino, nos órgãos, que a lúpus ataca os órgãos. E aí teve traição no meu casamento, e eu não queria mais frio. Eu tinha vontade de separar do meu esposo, e ele também de mim. E aí eu recebi um convite, fui vindo, fui curada da lúpus também, e o casamento foi restaurado. Saúde e casamento foi restaurado, graças a Deus. Mudou tudo? Mudou tudo. Parabéns, Deus lhe abençoe mais.